E aí rapaziada, tá descascando o coco inteiro ao vivo aí pra vocês aí ó, pra esse vídeo aí, pra ir pro canal do Youtube Pega o coco, tamanho do coco, coco inteiro ó, pega o maior aqui ó, coco inteiro Pra ele, pega a ferramenta de trabalho, que é o facão Vou botar a descascar um coco aí pra vocês verem ao vivo ó Assim mesmo, demora um pouquinho pra tirar a lasca dele, mas depois que tira a lasca ó, tá pedindo descasqueiro ó Tem prática nossa, ó, você vai descascando pro lado aqui ó, tá cortado assim ó Descascando assim ó Não tem segredo não pessoal ó Ó, tá batendo só no lado Deixa eu pôr mais um pouquinho pra perto aqui ó, pra vocês verem direito ó Ó, com o facão você vai descascando de ladinho assim ó, pra vocês verem ó Vai descascar inteiro aí ó Pra vocês verem ó Ó Tem segredo não pessoal Ah, mas não consigo, não consigo Mas tenta pra ver Tenta E nada nessa vida é fácil E nada nessa vida é fácil Descascar outro Trabalhando, a ferramenta trabalhando Inteiro Sem corte nenhum Sem corte nenhum Tem que tomar cuidado ó Pra mais que o facão bem amolado Tem que tomar cuidado ó Pra mais que o facão bem amolado Ó Descascou inteiro não, mas deu pra descascar aí ó Muito bom Esse é o vídeo de hoje pessoal Tamo junto rapaziada Tchau 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 Tchau